Menina Polly Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha no pequeno papel Eu voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei Eu voltarei pela manhã, aí sim eu voltarei A menina Polly não é linda? A menina Polly põe a boneca e abanou sua cabeça A menina Polly põe a boneca e abanou sua cabeça A menina Polly põe a boneca e abanou sua cabeça